De 37 ministérios, o presidente eleito já definiu 21 nomes que irá compor a esplanada. O número de ministérios do governo Lula representa um aumento de 60% em comparação a de Bolsonaro. Como tem sido comum Lula voltar atrás em suas decisões, agora o vice-presidente Geraldo Alckmin irá assumir o Ministério de Indústria e Comércio. Lula havia dito inicialmente que seu vice não chefiaria nenhuma pasta. Mas nessa quinta, o presidente eleito explicou que convidou o empresário Josué Gomes para assumir o Ministério, mas ele recusou o convite. Falta definir, portanto, os nomes de quem irá comandar as outras 16 passas, o que deve acontecer até o dia 27 de dezembro. Xero Amaral para o jornalismo da Rema TV. Olha aí, Lula anuncia os novos ministros. Eu já vou aqui com o Samuel. Samuel, você já disse ali que o ex-governador do Ceará é competente e já está recebendo muitos elogios. Geraldo Alckmin, que começou bem e depois jogaram ele, que apareceram aquelas figuras que estavam nas cavernas, todo mundo aí. Mas agradou essa escolha de ministro, Samuel? Olha só, a gente vê no semblante do Geraldo Alckmin um aspecto de felicidade. Ele está muito honrado em poder estar tendo a oportunidade de servir o país como ministro do Comércio e Indústria. A Alckmin, tanto como os outros, são pessoas gabaritadas, bem intencionadas. A Luciana Santos, por exemplo, presidente nacional do PCdoB, assumindo pela segunda vez o PCdoB a parte da ciência e tecnologia. A primeira vez uma mulher ocupando. O Camilo Santana deu um show de gestão, pegou os indicadores do Estado do Ceará, que é um dos menores no tocante ao IDH, elevou em patamar de destaque. A ministra da Saúde também é uma pessoa que demonstrou a todo instante capacidade técnica suficiente e é isso. A gente faz aqui uma manifestação positiva para que as pessoas continuem. A irmã da Marielle Franco também e todas as pessoas. Agora, tem uns cargos estratégicos que, ao meu sentir, e eu vou até antecipar isso aqui, eu sei que não está vendo nem na pauta do programa, é a acomodação da Simone Tebbit, politicamente falando. Que vai falar amanhã com o presidente. Exatamente. É muito provável que ela assuma o Ministério do Meio Ambiente e colocou uma condição, Sinequanon, condicionando que a Marina Silva, deputada federal eleita, que já foi ministra do Meio Ambiente, viesse a ser a segunda maior autoridade aí na pasta. Não, Marina Silva não, pelo amor de Deus. Foi um retrocesso aqui para a nossa abasão. Não, beleza. Não vem não, beleza não. Daí eu vou entrar no debate. O Elton Dias, o senador do Piauí, ficou com a pasta que, em tese, a Simone Tebbit teria mais interesse, que é a assistência social, para cuidar dessas políticas sociais, visando as eleições de 2026. Uma vez que Lula disse, no período pré-eleitoral, que não tinha interesse em disputar uma eventual reeleição, e está na briga agora aí nesse grupo, Flávio Dino, Camilo Santana, a própria Simone Tebbit, e um dos nomes de espontâneo próprio, o chefe da Casa Civil, o ex-governador da Bahia. Chico, eu achava que esse novo governo ia fazer aí uma frente ampla, ia começar, e tudo bem que Lula é um bom negociador. Mas, quando a gente está vendo, ele está fazendo um apuro sangue mesmo, está pegando aquelas figuras do PT. Até Haddad, eu não vejo Haddad como um bom nome para a Fazenda, na verdade é Lula que vai governar, e hoje essas escolhas te agradou? Você acha que esse time aí que Lula escolheu é algo que ele, é ele que vai dar as cartas aí como presidente? Eu queria que você falasse sobre essas escolhas. Bem, se ele cumpriu o que ele falou recentemente, que o ministro de A, de B ou de C, ministério, é ele, que a decisão é dele, já sabemos em que vai dar, já sabemos em que vai dar. E pelo caminho, alguns pontos estratégicos do governo, tipo BNDES, quando ele coloca lá o mercadante, sabemos quem é mercadante e o que o mercadante vai fazer. E o importante, e é bom que o senhor e a senhora observem, a esquerda criticava muito o ministro da economia do Bolsonaro. Muito mesmo, dizia que... E o que ele falou agora no final, muita gente teve que morder a língua. Deu o que ele disse, enquanto o Brasil estava em crescimento, muitos países pelo mundo estão ao inverso. Como os Estados Unidos, que o Buílson sempre gosta de falar. E aí, o importante mais é o seguinte, quando um Guedes sozinho vai resolver a economia, a incompetência da esquerda, estão dividindo em quatro ministérios para pôr, quatro ministros para tentar chegar perto do que o Guedes fez. Para você ver como é que a esquerda é, de incompetência, de incompetentes, que tem que dividir o ministério para poder tentar, pelo menos, amarrar o cadastro do ministro da economia do Bolsonaro. Então, eu vejo alguns nomes aí no ministério. Ok. Pessoas que eu vejo que dá agora ministro da economia dividido em quatro, e o Haddad assumindo, Haddad é aquele que não conseguiu nem ir para o segundo turno quando foi prefeito de São Paulo, uma negação total. Se não, ele tinha ido para o segundo turno, pelo menos. Isso é o que nós temos pela frente. E temos visto, temos visto que nós teremos, em 2023, um país que estava em pleno crescimento, redução de desemprego, economia. Hoje, temos um risco de 2023, no final do ano, como estamos hoje, temos tudo o inverso, porque a quadrilha está voltando. E aí, Buiu, você olhou com otimismo essa escolha desses ministros que Lula indicou no dia de hoje, fez tanto suspense que ia botar depois da aprovação da PEC. E uma surpresa foi, não vinha o nome da Simone Tebit, que foi, na verdade, que estão fazendo até meme com ela, que ela esperava uma pasta importante, que era para cuidar do orçamento aí do Bolsa Família, fazer os programas, que, na verdade, e aí, não foi para ela. E aí, da maneira, estava indicando muita gente do PT, muita gente que estava escondida e agora apareceu. É assim mesmo, quem ganha tem o direito de escolher, tem o direito de escalar, como diz Buiu. Você vê com otimismo esse novo governo, que a gente tem que falar de otimismo. Quero que você faça uma exposição sobre essas escolhas aí, e bote a dada no meio aí, se é uma boa escolha. Eu vejo o seguinte, peixe fisgado pela boca tem direito, porque peixe não tem perna, né? Ele tem direito de bater o rabo para tudo quanto é lado. E peixe fisgado pelo rabo só bate a cabeça. Não tem como. E acontece. Com relação a Simone Tebbit e tudo, ela fez a opção dela, porque ela disse que não tinha coragem de ir com outro candidato. E eu acho que, se tivesse ido, teria complicado. Mas negociou, Buiu. Teria complicado. Bom, ninguém faz política sem negociar. Nenhum lado, nenhum outro. Nenhum lado, nenhum outro. Você sabe disso. Bolsonaro só não negociou os fundilhos dele, porque não teve jeito. Mas criou um tivale de tudo quanto é coisa. Mas vamos falar das escolhas. Pois é, mas isso é negócio ou não é? Com relação... Ah, então o governo é negócio, Buiu? Todos eles são. Você mesmo é um cara que está montando televisão para negociar com o governo? Você não é bobo? Não. Não. Tem que negociar. Eu estou fazendo aqui outra televisão para entretenimento. É, não acho que não. Todo mundo. Não, a grande bobagem falou. Esse cabelo ficou branco e esse bigode também. A cabeça não. A cabeça continua. Mas vamos lá. Geraldo Alckmin é um camarada que governou São Paulo quatro vezes. O único polo industrial do Brasil que se tem hoje, em termos de volume, volumétrico, e que cria um PIB para o nosso país é São Paulo. E eu sempre tenho dito às pessoas o seguinte, quem governa São Paulo governa qualquer país do mundo. Lula foi muito feliz em colocar esse homem temperado, de uma temperança, inteligente, conhecedor das causas, para que a gente possa reindustrializar o país. Voltar a ter calçados, voltar a ter têxteis, voltar a ter... Então, de investir em tecnologia, que é muito importante. E nós temos competências e cabeças para isso. Basta que a gente traga de volta os nossos cientistas que foram expurgados daqui e que o mundo sofre da inteligência do brasileiro. Eu nunca vi povo tão inteligente quanto o brasileiro. Ele é tão inteligente que eles derrotaram o Bolsonaro, porque sabia que a gente estava indo para o buraco. Tem uma metade, um povinho que ainda resiste e tudo, mas depois vamos bater palma. Porque hoje, se nós formos botar a configuração daquilo que foi dado de apoio para essa eleição, e nós analisarmos o Vale Táxi, o Vale Caminhoneiro, o Vale mais isso e aquilo outro, e que o Lula vai suprir essa necessidade, pagando até para aqueles que foram comprados nessas bolsas da família agora, quando o Bolsonaro vem, ele perde 50% dos votos dele tranquilo. Essa é a leitura que eu faço. E esses ministros aí, igual o Camilo Santana, ex-governador de Ceará, que elevou a educação do Ceará, os ministros de ponta, eu gostaria que o Lula, para agradar, se o país inteiro tivesse, ao invés de 37 ministérios, tivesse 370. Não, para de jogar para a plateia, Buiu, até risa. Não, não tem risa nada, para dar ministério para os bolsonaristas. Não é feijoada ou não, que você conta mais que põe feijão para fazer mais feijoada. Buiu, bota a vieta, não. Ele está achando que estava falando feijoada. Não dá uma vieta aqui, não, pelo amor de Deus. A gente está parando... É o Natal que está se aproximando? Não, eu quero é que o meu país vá para frente. Aí, aí. Aí. É esse programa que você tem que contar essas histórias. Só para encerrar, Zé. É esse programa. Eu quero que o meu país vá para frente. Porque chega... O que não? 37 ministérios? Você quer que ele vá para tudo? A pessoa ficou desligada. Eles não entendem, eles não têm inteligência para compreender isso. É... Até é isso, Buiu. Até é isso, Buiu. É cadeira. Cadeira de Samuel. É a cadeira, né? Eu quero que esse país... E peidou então, né? Parece que peidaram. Não foi. Eu não ia falar, não, mas... Para, para, gente. Os caras estão rindo aqui, que estão até saltando flatulência. Eu quero é que esse país vá para frente e deixe ser o Brasil do caranguejo. Esse Buiu... Rapaz, esse programa vai ser imperdível do Buiu. Esse programa, pode ter certeza. É, vai ser uma boa... Porque essa é a praia dele. Ele vai para o habitat dele, que é coziar. É uma boa prosa e coziar. Porque, meu amigo, o que... Para governar, você tem que o quê? Diminuir o Estado. Ele não. Ele é auxílio. Ele quer Bolsa Família de mil e duzentos reais. Ele tem umas viagens que só o Buiu... Mas aqui no estúdio chegou um irmão, um amigo. Júnior Castro. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Não é elegância. O homem que já passou mais de dois milhões de dólares. Grande advogado. E aí está aqui hoje conosco. Júnior, irmão, um abraço. Dois milhões de dólares há dez anos atrás, né? Está falando, né? Não, agora... Atualizado hoje, ele... Mas já, já, eu vou mostrar aí. Wanderlei, e aí, Wanderlei? Você veio com otimismo, essa escolha, que vem mexendo com a Bolsa, com o mercado. Hoje teve a surpresa. Colocou o Hélito Dias, que é do partido. Quer dizer, colocou todo mundo do PT, a maioria. Porque a gente achava que ia ser uma... Ia ser diferente. Você queria que ele colocasse dentro do Bolsonaro? Não, vamos colocar técnico, que já, já, nós vamos falar sobre isso. E aí, como é que você vê aí a Dade na Fazenda? Olha, você pega aí, Zezinho, você pega... Começando por Gerardo Alckmin, aí vai o mercadante do BNDES, a Dade na Economia. Os três são linkados. Os três fazem um link e as coisas acontecem ali. O BNDES é ligado ao Ministério do Alckmin, né? Do Alckmin. Então, as coisas acontecem ali. Então, eu trago para o meu time pessoas com as quais eu confio, com as quais eu tenho a responsabilidade de cobrar prestação de serviço e qualidade. E nós temos ainda as pastas, como você próprio disse, as pastas que estão em discussão. A maior pasta ainda não foi debatida. A pasta do bolsonarismo. A pasta do bolsonarismo está sendo debatida com o Kassab. O Kassab tem a prioridade de indicar um nome para substituir quem vai comandar o agronegócio nos próximos quatro anos do país. E o Kassab, vai? É essas coisas que têm que ser debatidas. Então, meu amigo, eu chamo para o meu time as pessoas a qual eu confio, a qual eu posso delegar e ele vai trazer o resultado. Então, essas questões de Simone Tebbit, a Simone Tebbit deve fazer parte da infraestrutura do país. Mas Marina Silva, pelo amor de Deus, se colocar ela no meio ambiente, a Amazônia vai ter um retrocesso. Marina Silva. Ela foi um retrocesso. Marina Silva, eu acho que ela vai se contentar em fazer o mandato de deputada, a qual ela foi eleita não pela sua cidade natal, seu estado natal aqui, que é o Acre, mas sim por São Paulo. Ela vai fazer um trabalho de deputada. E outra coisa, nós temos que ver os pilares, os pilares. Depois, eu concordo com o Samuel, são as indicações para acomodações. Os pilares estão ali. Quem vai gerir a agricultura, o agronegócio? Quem vai gerir a economia? O BNDES, a educação. A saúde, né? A saúde. Olha, a saúde, principalmente, nós tivemos... E vamos ter uma injeção de dinheiro muito grande na saúde. Já foi divulgado. Para que a saúde realmente saia da UTI, como diz a própria ministra. O Brasil está na UTI. Não, você está dizendo. O Brasil não, eu estou falando com a questão do SUS. A questão do SUS, o Brasil está na UTI. Ah, me fugiu o nome da ministra que é agora, que é da Fiocruz. Ela vai realmente reestruturar o país na questão de educação. E eu acredito nisso. A questão de saúde, né? Eu espero um 2023 de muito sucesso, de muito crescimento. Nós temos que acreditar nisso. Sabe por quê? Porque nós, dia 30, votamos no segundo turno, imaginamos um resultado e aconteceu outro. Mas aconteceu o que a maioria decidiu. Então, temos que respeitar. Isso aí, irmão. Olha, Wanderlei, eu tenho o otimismo seu, Wanderlei. Eu acho que a gente tem que ser otimista nesse próximo governo. Embora a gente fique assim. Se colocar, porque nós tivemos leis aqui, ô Samuel, você que defende a Iaxiita da Marina Silva, foi um retrocesso. Ele não faz defender a Iaxiita. Não, ele, rapaz, está gesticulando aqui. Estou dizendo, defender a Marina Silva, a política dela ambiental é um atraso. A política dela... Não é o desmatamento que tu defende? Não, eu defendo o progresso e geração de emprego e renda. Mas beleza. O equilíbrio. O equilíbrio, tá. Você defende, é coisa pra inglês ver. Inglês. Inglês, mas... É, você defende a mata em pé, pra ONGs ganhar dinheiro. É isso que você defende. Eu defendo o equilíbrio e geração de emprego. E a Marina Silva, você viu, ela queria até proibir as usinas, as hidrelétricas. Ela foi... Mas, de certo modo, vamos falar uma verdade aqui, pessoal. Bem da verdade. O que que foi que as usinas do Madeira, hoje, contribuem pro estado de Rondônia? Ô, peraí, pelo amor de Deus. O que é que o sogro do Samuel tá pensando nessa dele? Não, ele pode pensar o que ele quiser. O que eu tô indo dizer agora é o seguinte, não precisa ficar falando agora de usina, Santo Antônio em Girar, beleza. Teve polo industrial durante um período, oito, dez anos. Mas o que que foi que, no pós? Porque, tipo assim, as compensações... Mas trouxe muita gente aí, gerou muito emprego, renda, muito progresso do estado de Rondônia. Foi muita criança abandonada lá do bebê, porque os pessoal vieram do Maranhão, engravidaram as mulheres aqui, foram embora, porque era casado. Ficava cinco, seis, sete anos fora da mulher. Traíram a mulher, engravidaram e ficou aí um monte de criança. Evasão escolar, mais de dez mil crianças em Porto Velho. As usinas, as Poc, as UBS, as UPAs, que foram criadas na época da compensação das usinas. Com muita dificuldade, o Hilton não está conseguindo reformar, porque teve a diminuição do repasse de 700 mil do SUS e o município tem que tirar tudo do bolso. Qual foi o impacto? Quem está se beneficiando é São Paulo. Quem se beneficiou foi a turma do agronegócio, que comprou terra e foi desapropriada com o valor... Isso se beneficiou ali, foi a turma do PT, porque essas obras faraões que foram feitas no passado, mal administradas, isso foi a administração do PT, Roberto Sobrinho, Dilma, isso aí sim. Nós, rondoniense, faltou naquela época a gente ter se imposto, porque essa turma... Parabéns, é um concordo contigo. Essa turma veio apenas para sugar. Infelizmente, nós, sociedade... A gente não pode se exibir na culpa. Os deputados foram agindo fracos. Hoje a energia é nossa. É a colheira de São Paulo. Aí o que vai de boa aqui para a Rondônia? Mas não era a direita que estava no poder, não. Era o PT, era a esquerda. Não, nós estamos falando... Tem um segundo que eu já estourei o tempo. Eu queria dar sua opinião, eu fiquei caladinho ouvindo. Eu quero dizer o seguinte, todo progresso, ele gera uma questão de ordem social negativa. Cabe às pessoas analisarem e cuidar para poder ver aquele gargalo que ficou a despeito do progresso para poder atendê-lo. E nesse ponto eu vou defender um pouco a Energiza, mesmo sendo uma empresa privada, porque a partir do momento que ela começou a colocar padrão de energia em todo quanto é residência, a minha conta de luz diminuiu. A minha conta de luz diminuiu. Sabe por quê? Porque eu parei de pagar os gatos de condomínio, os gatos de madeireira, os gatos de supermercado, os gatos de tudo. Então, esse progresso... Daquelas pessoas que vão de lá e é só gato... Concordo com o Tico. Agora, em geral, não. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar um pouquinho. Não, eu vou falar com você. Não sei, só para terminar. E ele dobrou, a energia dobrou a quantidade de colaboradores hoje que trabalham. Então, eu não vou discutir essa questão. Agora, eu só acho que a Energiza, ela deveria, eu sei que ela está pagando por isso e tudo, ela deveria entrar com mais ação social, porque ela pode fazer isso no sentido de minorar o sofrimento de muita gente. Porque ela pode fazer isso. Nós sabemos. Participar mais. Então, não é só mal. Tem mal que pode se tornar bem.